2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bom dia da Bernardo 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 Bom te dar, 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 Bernardo Bom correio, a primeira intenção dos dias é o zero agora Mas a gratidão tá aí, a multidão de gente O que é organizar essa cerveza aí? Tem uma equipe de apoio, que no caso é você, né, Valmir Nossos companheiros aqui DJ Nando, DJ Valmir Valmir é fora de ver Tem que ser jogado, mas todo mundo dando a força A comunidade agradece por esse evento É que a gente tá falando vai ser vento aí E a comunidade, como que reage ao evento aí Do ponto da Bernardo aí, 2009 aí e tal Os homens adoram, né Tem essa dificuldade com as pessoas mais de idade Tem conhecimento da música do momento Que eu tava nessa música que é a vítima de agora, atual E eles são um pouco atrasados E eles são um pouco atrasados Gostam que os homens não estão sentindo Felizmente tem esse conflito, mas no final da televisão Porque Deus tá aí O primeiro deles vê-los só curtindo E faz parabéns Daquele jeito, o YouTube Pra 77 E aí